Qual é o melhor smartphone custo-benefício em 2024? Depois de ver todos os preços dos smartphones mais populares, eu criei um guia completo dos 100 até aos 1000€ para ter a certeza que aproveitas o teu último cêntimo ao máximo e a melhor parte é que esta lista está atualizada com todos os equipamentos que estão no mercado à data deste vídeo. E em primeiro lugar, temos a faixa de preço dos 100 até aos 150€ e para mim, o melhor candidato é o Redmi Note 12. Mesmo para pessoas que não têm muito dinheiro para gastar no smartphone, eu recomendo sempre que gastes mais 100, 150€ porque nesta faixa de preço, se deres esse salto, vais receber algo muito melhor. E eu também sei que ainda agora saiu o Redmi Note 13, mas esse já fica fora deste budget e se procuras um equipamento que consiga maximizar este orçamento ao máximo, o Redmi Note 12 vai te oferecer um display de 6.6 polegadas, AMOLED com 120Hz, 4GB de RAM, 128GB de memória interna, boas câmeras para esta faixa de preço e também, a nível de desempenho, já tens um processador da Qualcomm. Comparando, por exemplo, com outro equipamento que está nesta faixa de preço, o Galaxy A14 da Samsung, esse tem apenas 64GB de memória interna à versão mais base, o processador é da MediaTek e não é nada de especial, por isso, lá está, o Redmi Note 12 é a mesma melhor escolha que podes fazer aqui nesta faixa de preço. Para o próximo patamar, dos 150 a 200€, a Xiaomi continua a levar a taça e a minha sugestão é sim agora o Redmi Note 13. Para começar, já vais ter um equipamento equipado com 5G, continuas a ter um display AMOLED de 120Hz, tens um processador da MediaTek já superior, o 680, 6GB de RAM ao invés de 4GB, as câmeras também são melhores que o seu antecessor e a verdade é que é difícil escolher outros equipamentos que não sejam da Xiaomi. Às vezes lá aparece o Samsung da linha A, que também é interessante, mas a nível de custo-benefício nestas faixas de preço mais baixas, a Xiaomi é a mesma resposta para o mercado. E agora, subindo para a próxima categoria, vamos olhar para equipamentos entre os 200€ e 300€. E agora, será que a coisa muda aqui? Não. A minha sugestão também vai para o equipamento da Xiaomi e neste caso é o Poco X6. Nesta faixa de preço, como eu disse ainda agora, podes encontrar, por exemplo, um Samsung Galaxy A34. Mas a não ser que apanhes uma promoção louca, o Poco X6 vai continuar a ser a melhor opção. Conta com 8GB de RAM, começa nos 256GB de memória interna, tem um processador Qualcomm ao invés de um MediaTek, tem melhor qualidade de construção e proteção e conta também com melhores câmeras que o Samsung. E depois, para juntar à festa, é também um equipamento muito mais recente. O Poco X6 saiu no início deste ano, enquanto que o Samsung A34 já saiu há um ano. Por isso, para resumir, a minha sugestão é o Poco X6. Mas agora, subindo para a faixa de preço de 300€ a 400€, aqui já fica mais interessante, porque já te vai deixar escolher outros equipamentos de várias marcas e tens várias opções. Podes, por exemplo, comprar um novo lançamento da Nothing, o Nothing Phone 2A. Podes também comprar algo da Google, como o Pixel 7a, um Poco X6 Pro e também um Redmi Note 13 Pro Plus. Entre estas escolhas todas, se procuras algo diferente, eu diria para comprares o Nothing Phone 2A. É uma marca recente, mas ainda assim, bem estabelecida. Sem dúvida que te vão perguntar qual equipamento é que estás a utilizar. E vais ter uma experiência de software boa, tens um Always On Display, 120Hz, boas câmeras e dentro de todos, é o que tem a melhor câmera selfie. Mas se é para falar de câmeras, não há como contornar o facto de termos um Pixel nesta lista e o Pixel 7a vai ser uma melhor escolha. Só para teres noção, este equipamento que chegou à final de um teste cego, que envolvia todos os equipamentos que estão no mercado, inclusivamente os mais caros de todos. Isto porque o processador da Google e o seu processamento a nível de fotografia é mesmo muito bom. Agora, se procuras algo globalmente melhor, podes olhar para os Xiaomi's, nomeadamente o Poco X6 Pro. Apesar de pessoalmente não o considerar o mais bonito dos quatro, continua a ter um bom display, com tecnologia AMOLED, resolução um bocadinho acima de Full HD, um bom processador e ainda um bom conjunto de câmeras. Mas se é para falar de câmeras dentro dos Xiaomi's, não posso esquecer do Redmi Note 13 Pro Plus e traz uma câmera principal de 200 megapixels, uma certificação IP68 e carregamento mais rápido de 120 watts. Por isso, como podes ver, aqui estás um bocadinho mais livre. Qualquer um destes vai ser uma boa escolha. Não te preocupes. Pessoalmente, eu escolhi o Redmi Note 13 Pro Plus. Mas também podes sempre ver qual é que tem os melhores preços pelos links na descrição. Entre os 500 e 600 euros, eu estive para dizer Xiaomi 13T Pro ou o 13T normal. E apesar de achar estes equipamentos mais bonitos que o Redmi Note 13 Pro Plus, a verdade é que eu não tinha noção que ele ainda estava consideravelmente mais caro. Aqui, por acaso, também podias comprar um Pixel 7, mais antigo. Mas, sinceramente, eu acho que é melhor dares um step-up, gastares mais um bocadinho, tipo dinheiro, até 750 euros. Para começar, este intervalo de preços vai-te abrir a porta a um iPhone 14. Pois é, na Amazon podes comprar um iPhone 14, novo, dentro destes valores. E aqui já tens todos os benefícios de utilizar um iPhone. O iOS, que para muitos é o sistema superior, a melhor performance e compatibilidade com aplicações como o Instagram e redes sociais no geral. Por exemplo, se és criador de conteúdo, esta pode ser uma opção mais interessante do que qualquer Android. E tens, claro, a vantagem da Apple dar um excelente suporte aos seus equipamentos mais antigos durante um grande período de tempo. Mais antigos, é só um modelo de há dois anos, enquanto eles saem no final do ano. Mas agora, a nível de Android é diferente. Podes, por exemplo, voltar a Nothing, comprar o Nothing Phone 2. Tens também um OnePlus, o 12R, mas dentro da minha pesquisa, à volta dos 650€, eu acho que o devias mesmo comprar era um S23 do ano passado. Primeiro, porque tens todas as funções de qualquer equipamento Samsung. Estou a falar da One UI mais recente, super completa. Coisas como o DeX, em que podes transformar o teu Samsung num computador. Tens carregamento sem fios e carregamento sem fios inverso. Mas para mim, o melhor de tudo é que o S23 do ano passado ainda tem um processador da Qualcomm, enquanto que os novos já tem um Exynos da Samsung. Por isso, a minha escolha ia mesmo para um S23 do ano passado. Agora, dos 700, 750 até aos 1000€, o primeiro que eu recomendaria era, sem dúvida, o Pixel 8 Pro. Por cerca de 800, 900€, tens acesso a um topo de gama da Google, que conta com um chip muito bom, que vai entregar um bom desempenho, a melhor performance fotográfica no mercado, como podes ver aqui neste vídeo. E apesar de pecar na gravação de vídeo, continua a ser um smartphone muito capaz e muito bonito também. Pois, nesta faixa de preço, tens ainda um OnePlus 12 e se quiseres um topo de gama mais pequenino e mais compacto, um Zenfone 10. Mas para mim, é Pixel 8 Pro. E agora, por último, mas não menos importante, temos os 1000 a 2000€. E vamos ser sinceros, esta é a última barreira, sinceramente, a partir daqui, qualquer coisa que tu compres vai ser mesmo muito boa. E aqui, não há como contornar aquilo que para mim é o rei do Android neste momento, o S24 Ultra. Esta é uma verdadeira máquina e em todos os aspectos. Nem vou falar muito sobre ele porque já fiz um vídeo acerca do S24 Ultra aqui no canal e podes vê-lo aqui em cima. Aqui, não, ou aqui. Já não sei onde é que é. Mas depois, tens ainda o recém-chegado Xiaomi 14 Ultra, que também é uma grande máquina, tipo, olha só para as câmaras deste monstro. Tens, claro, o melhor em todo o mercado, o iPhone 15 Pro. Tens orçamento até para comprar um dobrável da Samsung como o Z Fold 5. Mas isto para dizer que qualquer um que escolhas não vai ser uma escolha errada, aliás, vai ser uma escolha muito, muito boa que não te vai deixar ficar a mão. Mas assim, chegamos ao final deste dia. Estes são os melhores smartphones que tu podes comprar em 2024, neste momento. Ao longo do ano ainda vamos ter mais muitos lançamentos, mas não te preocupes que eu vou atualizando aqui a lista. Eu espero que este vídeo vos tenha ajudado. Diz-me aqui em baixo nos comentários se não concordas com alguma das minhas escolhas e porquê. Se vais comprar um smartphone novo, diz-me quanto é que estás a pensar em gastar. Mas é isto, pessoal. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal para mais vídeos como este. Por hoje é tudo. muito, muito, muito obrigado por assistirem e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.